Alô amigos e amigas do YouTube, vamos continuar o nosso tutorial de SOLIDWORKS Vamos fazer agora o mordente móvel, vamos desenhar esta peça O desenho PDF está no meu canal, é só vocês pegarem os desenhos do conjunto e dos detalhes É só baixar, bom tutorial e vamos a ele Vamos começar uma peça nova, novo, dar um clique Peça, dar um clique, ok, dar outro clique Estamos na tela do SOLIDWORKS, vamos fazer o perfil Vamos dar uma olhada aqui no PDF Nós vamos fazer este perfil 45, 64, 9, 16 Vamos a ele, vamos voltar ao SOLID Eu vou em esboço, já está em esboço aqui, vou pegar o comando esboço Vou selecionar o plano frontal E vou fazer o desenho Pegar linha, dar um clique Vim para a tela Começar aqui Em relação ao ponto de origem A linha está vertical, vou dar um clique Vou vir para a direita Dar outro clique Vou subir É mais ou menos 9 aqui Está bom aqui, está vertical, dar um clique Sai para a direita Dar outro clique Para cima, a linha está vertical, está o símbolo amarelo Vou dar outro clique Sai para a esquerda Dar outro clique Descer Alinhar com esta linha aqui, de baixo Deixar vertical Dar um clique Vim para a direita Alinhar com esta linha de baixo Dar um clique Vim aqui, dar um clique Terminar o comando linha Um clique, mais um clique Vou clicar na tela Para tirar seleção de qualquer coisa Vou pegar dimensão Dimensão inteligente Vou vir aqui embaixo Clicar nesta linha Sair Dar um clique aqui Aqui é 16 E confirmar Ok Daqui Até esta outra linha Dar um clique Dar um clique fora Aqui é 9 E dar ok Desta linha Até esta linha Dar um clique aqui fora Aqui é 64 Ok Desta linha Até esta linha Vamos colocar restrições No desenho Vamos vir aqui embaixo Aumentar O meio da linha está aqui E o ponto de origem Do SolidWorks está aqui Vamos unir estes dois pontos Eu vou clicar neste ponto Meio da linha Apertar Shift Segurar Dar um clique No ponto de origem Do Solid E vou colocar Coincidente E ok Vou dar dois cliques Na tela Eu vou fazer esta linha Ficar Colinear com esta outra linha Vou clicar nesta linha Shift Segurar Clicar nesta outra linha Eu posso colocar Colinear Ou horizontal Tanto faz Vamos colocar colinear Pronto Alinhou As duas linhas Vamos dar dois cliques Na tela Eu vou alinhar O meio desta linha Vertical Com o meio Do SolidWorks Com o ponto de origem Vou clicar aqui Apertar Shift Segurar Clicar na origem Do Solid E vou colocar Vertical Pronto Meu desenho Está restringido Só falta acertar Esta cota Esta cota É 45 Então vamos fechar Aqui Vamos dar dois cliques Nesta cota E mudar Para 45 E ok Dois cliques Na tela Fecha o comando Dimensão Mais um O nosso desenho Está pronto Cotado Com as dimensões E restringido Vamos encerrar O sketch E vamos fazer O recurso Ressalto Base Estrudado Eu pego o comando Ele já joga O desenho Em isométrico É só fazer Aqui é 10 Já está A dimensão De 10 Eu vou querer Que seja Para o outro lado Então vou inverter O sentido aqui Ele é cego Vou inverter Então ele foi Para o outro lado Vamos confirmar O comando E ok Está feito O nosso Perfil inicial Vamos fazer O outro perfil Vamos pegar esboço Comando esboço Dar um clique Nesta face Vamos arrumar A face paralela Para a gente trabalhar Vamos vir em Orientação de vista Dar um clique E dar um clique Normal Ou apertar No teclado Ctrl Segurar Mais 8 Vamos dar um clique Vamos desenhar O perfil Eu vou fazer Uma linha de centro Pegar linha Linha de centro Começa aqui No meio Ponto de origem Do solid Vou subir É mais ou menos 29 Vou clicar aqui Dois cliques Para fechar O comando linha Vou dimensionar Clico na linha Saio do lado Outro clique Entro com 29 E confirmo Ok Vou desenhar O círculo Vou pegar Comando círculo Vou clicar No final Da linha Que acabamos De fazer Peguei o final Da linha Aparece o símbolo De amarelo Vamos até em cima Clicar aqui No meio Desse segmento Aqui que apareceu Tracejado Vou desenhar Linha Pegar comando Linha Pegar tangente Aparece o símbolo Amarelo Tangente Vamos clicar Saio para baixo Mais ou menos Aqui está bom Vou dar um clique Vou clicar Na linha do lado Vou continuar Desenhando o perfil Para fechar O nosso Nosso perfil Para fazer o extrude Depois Então vou clicar No final da linha No final da linha No canto No final da linha No canto Vou dando um clique Aqui Aqui no outro canto Neste outro canto Subir até ficar Alinhado Com esta linha Da esquerda Está alinhado Vou dar um clique Vamos fazer a outra linha Aqui Mais ou menos Aqui está bom E levar aqui Colocar tangência Dois cliques Encerrou Vamos aparar o círculo Vamos pegar Aparar entidades Está selecionada A paragem ativa Vamos clicar aqui Segurar E arrastar Em cima da linha Clicar aqui Segurar Arrastar Sobre a linha Vamos fazer As restrições Vamos fechar Aqui A parar Eu vou clicar Nesta linha Apertar Shift Segurar Clicar Na outra linha Vou vir aqui E colocar Uma tangência Entre as duas linhas E ok Do mesmo modo Outro lado Vou clicar Nesta linha Vou clicar Nesta linha Com o Shift Apertado Segurando Vou vir em tangente E ok Vamos colocar Dimensão aqui Dimensão inteligente Clicar nesta linha Clicar nesta outra linha Sair para fora Aqui é 7 E ok Vamos clicar no arco Clicar aqui E entrar com o raio de 16 Ok Vamos entrar com o ângulo Esta linha Com a linha de centro Vamos dar um clique aqui 26 É o grau desejado Do mesmo modo Do outro lado Clicar na linha de centro Clicar na linha Vim para cá Clicar E entrar com o ângulo Confirmar Confirmar Só falta alinhar esta linha Com esta outra linha Vamos sair do comando Dimensão Vamos clicar nesta linha Apertar Shift Segurar Clicar na outra linha E colocar colinear E dar ok Pronto Nosso desenho está Restringido Falta colocar o furo Vamos pegar círculo Clicar aqui Sair Dimensão Aqui o diâmetro é 12 Vamos colocar 12 Ok Encerrar a dimensão Clicar na tela O nosso perfil Está restringido Completamente Com a dimensão E com as restrições Necessárias Que nós colocamos Vamos fechar O sketch Dar ok Aqui Vamos pegar Recursos Ressalto Base Estrudado Vamos clicar Aqui em Orientação De vista Isométrico Dar um clique Vamos ver A dimensão Que é este desenho Vamos no PDF É 22 Vamos voltar Para o Solid Vamos entrar Com 22 E ok E ok Mais uma vez Fechar o comando Está feito Clicar na tela Tirar a seleção Vamos salvar A nossa peça Nós temos aqui A pasta morsa Vamos salvar Aí dentro Vamos dar um clique Aqui Renomear Mordente Móvel Salvar E vamos fazer O restante Que falta Os furos Vamos fazer O rebaixo Da cabeça Do parafuso Vamos olhar O PDF 10,5 de diâmetro 10 de distância Por 4 de profundidade Vamos voltar Vou clicar Em esboço Vou clicar Esboço Novamente Vai ser Nesta face Eu vou desenhar Um círculo Alinhado Com o meio Da linha Aqui Puxo para fora Desenho o círculo Vou dimensionar O círculo Dimensão Clico no círculo Saio para fora 10,5 E a distância Daqui Até o centro Do furo 10 E ok E vou alinhar Aqui O centro Do círculo Com o meio Da peça Vamos fechar Dimensão Eu vou clicar No centro Do furo Apertar Shift Segurar E o meio Do segmento Ou centro De origem Que está aparecendo Ali E vou colocar Vertical E encerrar Vamos encerrar O sketch Eu vou pegar Recurso Estrudado Vou pegar Corte Estrudado Ele seleciona Lá A profundidade É 4 Vou entrar Com 4 Aqui E ok Eu vou fazer Agora um furo Com rosca Vou pegar Assistente De furação A posição Vai ser A face Do furo Com o centro Passo Em cima Da circunferência Pegue o centro Volto Para a Tipo Vai ser Rosca Está Racha Reta Vamos para baixo Aqui Clicar na seta Métrico Furo Roscado M6x1 E até o próximo Que é o furo Da peça Aqui Designação Opção Está aqui Com chamada Da rosca Vamos confirmar Está feita A nossa rosca Vamos salvar Vamos salvar Até este momento Vamos tirar A seleção Dar um clique Na tela Vamos rolar A peça Clicar com o botão Do meio Segurar E arrastar Vamos virar Vamos fazer os furos Com rosca Aqui embaixo Vamos ver No pdf Nós temos Dois furos Com rosca 10 e 12 Rosca 10 de comprimento Por 12 de furo E o centro Está aqui 16 8 E M6x1 Vamos voltar Para o solid Vamos pegar O assistente De furação Vamos vir em posição Vamos clicar Nesta face Um furo Vai ser aqui O outro vai ser aqui Vamos para a dimensão Vamos clicar Nesta face Até o centro Do furo Sair para fora Dar um clique Aqui é 8 E ok Vamos clicar No centro do furo No centro do outro furo Dar um clique aqui E aqui é 16 E ok Vamos centralizar O furo Vamos aproximar mais Vamos encerrar A dimensão Continuamos em posições Vamos clicar No centro Deste furo Apertar Shift Segurar E clicar No centro De origem Do solid E vamos colocar Vertical Do mesmo modo Aqui embaixo Vamos clicar Neste centro Apertar Shift Segurar Clicar No centro Do solid E vertical Novamente Pronto Está posicionado Voltamos Para a definição De rosca Vamos para Tipo Vai acertar A racha reta Vamos abaixar Aqui A condição Final Vai ser cego E a rosca Também está cego Então aqui Nós temos Profundidade Do furo Vai ser 12 Vamos acertar E a rosca Vai ser 10 Com chamada De rosca Vamos dar OK Está feito O nosso furo Com rosca Vamos dar Um clique Na tela Vamos vir Orientação De tela Isométrico E OK Vamos colocar O raio Que tem aqui Na peça Vamos pegar Fillet Vamos Pegar A aresta Que vai ser Feita o fillet Então é esta daqui Com esta daqui Eu não preciso Girar a peça Eu consigo pegar Por aqui Eu sei que é esta linha Aqui Vou dar um clique E vou acertar A medida Que é 3 Dar ENTER Para acertar A medida E dar OK E dar OK Está feito O fillet E está pronto O nosso mordente Imóvel Vamos salvar E vamos colocar Material Clicar com o botão Direito Editar Material Vamos vir em Solidworks Material Em aço Dar um clique Vamos pegar A Easy 304 Ele fica Toda a especificação Do material Que está aplicado E tem o peso A massa específica Que é o peso Da peça 8 kg Aplicar E fechar Vamos salvar Está pronto O mordente Imóvel Se você gostou Desse tutorial Dê a sua Joinha Dê o seu like Compartilhe E se inscreva No nosso canal Ajude-nos A melhorar Os nossos Tutoriais Um abraço Até o próximo E se inscreva E se inscreva Obrigado.